Está cansado das suas skins? Quer fazer aquela grana extra na sua conta? Então venda seus itens de CSGO na melhor loja do Brasil, Arts Pass Store, a loja oficial do canal feita para você. 100% de segurança na hora de comprar ou vender suas skins, os melhores preços do mercado, rapidez no atendimento, o lugar perfeito para montar seu inventário dos sonhos. E aí, está esperando o que? Utilize agora mesmo o cupom ARTS para ganhar mais desconto na sua primeira compra. Arts Pass Store, o mundo das skins, tem burocracia. Made in Brasil versus W7 Máquina Academy a W7M vem de Fóquio, Zed, JZ1, Zedzim e Stormzim E o MBR vem de Exit, BRNZ, Terto Henrique e Insane Quinto round como de praxe, né? Vai, paga no Qualify, fechado Gal, no CDOL, a LoL fez outro 3-0 seco na pane Eita, de novo? Caramba, eu tinha visto uns negócios, tipo, tava mó barato, mó torcida, eu acho que era mó torcida, né? Estamos a mais tempo Olha, ó, esse time aí Salve Gal, manda um salve para minha megera Fernanda Fernanda Ela te ama, TBM Um salve para minha megera Fernanda Esse time aí já aprontou para cima da Team Solid na melhor de 1 Toma, toma, toma Gal, muito boa noite Boa noite Curiosidade aqui Qual é o salário em média de 1 mod? Tem vagas em aberto Nossa, velho Eu não sei, velho Eu não sei, mas é um salário aí, né? Um salário aí digno Já são 19 meses, Gal Estamos junto menor que 3 Eita Olê 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 De 1,16 a 11 na Solid Vulgo Fuscão, né? Na Inferno Então, aparentemente a W7 Máquina é Leão de Inferno, velho Olha aí Ah, nada é parâmetro O cara escreve Solid não é parâmetro Plano não é parâmetro Nada é parâmetro Nossa Então toma essa bala Essa bala é parâmetro Tudo na mão do Zed? Nossa Tá aí Tá aí Time que conseguiu trazer muito inferno no campeonato, né? Conseguiu jogar muito inferno aí 3 meses só de subir já, Gal Tamo junto Passa rápido demais Ah, até demais Gal, manda um salve para meu filho João Emanuel Não gosta de tomar banho É, filho João Emanuel tem que tomar banho, João Salve, Gal Quais são os planos de... Tamo junto, cara É aqui Se você aí, né? Dá uma olhadinha Se você não tá com o seu sub aí Com o seu prime vacilando Deixa o seu subzinho aí Que ajuda muito o canal, velho Né? Vamos agora, hein? Agora Quem tá aí? Quem tá aí com o sub vacilando? Segurou bem a banana Aí o time do Mi BR, hein? 4 kills 2 preside 2 para o BR Nissan Os 2 jogadores ali Seguraram o fino ali Da banana, né? Que isso Um salve O Kiryo O Muhu O Eld O Taylan O Bertazão Tem que ir caixinha Manda um salve Ai, Gaules Tamo junto Um salve Tamo junto Certo Ah, segurou bem, velho Segurou bem Que isso Mi BR aí 100% estabilizado Aí agora Né? Aquele susto inicial Já passou O time da W7M 36 meses Gal, Gal Manda um salve Salve o time da W7M aí Que vai precisar Se encontrar aqui Ainda nada Gal, Gal Gal, sal Salve Salve Quem? Quem tá trabalhando Me assistindo? Salve, Gal Salve Te amo Te amo Menor Que 3 Tamo junto Ó Zed Sim O Fóquio Ali também conseguiu O Zed Jardim Lucelia Jardim Gaivotas Cantinho Dulceu Interlagos Caistro Alves Jardim Trainha Bruna Hum, olha lá Olha lá Ué Tá com 16k Foi buscar, né O Henrique com 16 mil Bocadeira 10x4 Último round Neste primeiro tempo Do primeiro, né Primeiro mapa aí Da melhor de 3 Vem a trocação na banana O Zed Tá ali segurando São 26 meses Aqui, Gal Gal Tamo junto Te amo Espero ver os senhores aí Nascer no rio, né Opa Olha aí Isso Olha só Segurando o dedo, né Salve Gal Um anino Quero presente Aí Cara, esse qualify, né Esse é um qualify importante aqui pra região Te amo Te amo Queremos um boi de among Zomboi de amontzinho Opa Que isso Brn-san Calma Insane 3x2 O turtle tá escondidinho Não abre por nada Ó Nossa, tá viva ainda Deixa um e paquetá, né Ele já tem 0x0 neste paquetá E são mais duas vagas Só que Esse campeonato aqui Dá três vagas Então Não sei 2023 Campeonato de oito times, né Não é IEM Catovice É VP Ense Já tem a PEN Force para astronautas E tem mais três times que vem Brn-san Abre os caminhos Falando Da nossa relação, né Gal Manda um beijo pro grupo Nip Nilbas em pijamas De Natal RM Em especial Pra doutor Luiz Prata 5 anos E contando Nossa, ainda tirou Cheira morga Aí, ó Você é muito amada Salvo Gal H com o CS2 Você pensa Não 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 capturou Agora capturou Que isso Tartaruga Tá tudo na mão do Zed Salve Bom dia Manda um salve para mim Me chamo Eu Salve Obrigado De nada Salve Ate Cara Será que o Zed Vai trombar o homem da C4 Ó lá E C4 tá no chão agora Nossa Não sei se vai ter tempo Aí 20 segundos, velho Ó Olha a treta O pessoal não quer fazer barulho Só que não vai ter tempo De plantar, velho Tá aqui O round Tá do Ó lá 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 Tamo junto Eu vou encaminhar aqui Não sou eu Não sou eu que analiso Não sou eu que analiso Mas eu vou Eu repasso eles Vai segurando Tem até uma MP Foda-se Zassa Ali ó Com o JZ1 E feliz também que comprei minha primeira butterfly Graças ao emprego no Japão Que good Parabéns Tudo na mão do jacaré Nossa Tacaram fogo no jacaré Tacaram fogo no jacaré Gal Hoje o futuro Campeão Golden Este Vai Varrer O King Salve 19 Também tem Então Cara Vai ser aí Uma Eu acho que vai ser Uns 14 16 horas de live Por dia Então Essa semana Aqui Hoje tem NPA Aqui não Amanhã tem É quase que dia sim Dia não Opa 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 Acabou Mi BR 16 W7M Segundo mapa Mi BR W7M Boa noite Boa noite Boa noite Ai Aqui Acabou Nossa Que Cara Vai me surpreender Muito Esse time Da W7M Conseguir tirar Essa Nubes Do Mi BR Que é uma Nubes Muito boa Te amo Era 2x5 C4 É plantada Fica Né 2x3 Round Tava bom Pro Mi BR Continua Bom Mas Olha aí O foco Hein Olha o foco Aí Essa bala Andando Pra trás De casa Salve Gal Tudo Bem Bom Falando No sub No sub Esse mês G3 XXXXX Já E eu Tô Droppando Gal Gal Só Passando Para Agradecer Tudo Que Faz Pela Obrigado Você É uma Inspiração É isso Tamo O Teijo cura tudo E o Gal Gal Também É Tamo Junt Salve Salve Até o momento Não dá Pra Imperial Ganhar o Major Né Porque não Não tem A vaga Lá Mas Se tiver Dá Se tiver A vaga Né Igual A IEM Rio Que antes Não dava Porque não Tava No campeonato Pra dar Que isso Exite Exite Fóquio Um para o time Da W7 Máquina Round Desaço Aqui Mas Nossa Que isso Storm Amassou Insane E o Insane Que tem Esse meio Aí Muito bom Esse meio Da Anub Insane Exite 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 25 meses Gal Gal TNJ De mais Menor Que 3 Tamo Junto Junto E aí Guardou Sede 5 Para o MBR Já Um salve Para você Sua esposa E para o jogador Aí Boa noite Boa noite Caiu Exite Caiu Também Storm C4 Vai sendo Plantada Olha que Beleza O time Da W7M Vai sonhando Vai sonhando Salve Gal Gal Amanhã Quaringão Vai amassar O cruzeiro G3XXX O 7 Vai amassar Igual O Turtle Foi amassado Aqui E viajou Viajou Tinha Mais um mês Tem Tamo Junto Tinha O porquê Sem a porra Do animal Entendeu Mas Os campeonatos Que são apenas Campeonatos Não proíbem Nenhuma menina Nenhum gênero Não proíbe nada De jogar Mas os campeonatos Femininos É só um espaço De segurança Por isso Que as vezes Eu me surpreendo Como alguém Pode ser Tão burro De falar assim Ai nossa Mas No campeonato Feminino Tem pessoas Trans E isso Cara É mais uma vez Um lugar 7MBR 2W7M Obrigado Pelos 10 subs De presente O Martini O Igor 20 subs O Henrique Jacaré Que vai matando Deixa eu Dropar O sub Já foi O que Mais uns Uns 100 Eu acho Que já Foi Mais uns 100 Vou Dropar 100 Aí E fica Aí O Salve Gaú TMJ Desde 2000 Nem Nem foi Nem foi Velho S Mais Esse time Do Mi BR Tem uma Nubes Que ela É Enjo Olha Boa noite Gal Tem como Vou Posso mandar um salve Para Bangu Sela 8 Sela 7 Bangu Sela 8 Sela 7 Boa sorte Na briga de selas Velho Espero que fique tudo bem Estamos Junto Gal Junto Fóquio Esse negócio De Bangu Sela E Fóquio Me lembrou O filme Meu nome Não é Johnny Um bom filme Salve Já assistiram Meu nome Não é Johnny Fóquio Olha 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 Entrou Plantou A W7M Vindo Aí Existe Consegue Uma Kill 4x4 Pode Ser Aqui O que Deu Aquela Motivação A mais Para o time Do BBR E buscar Um round Mas pode Ser Também Aquela Aquele Chamariz Que vai Colocar O time Do BBR Botando Dando Um Retake Que Perde O round Vamos Ver Ai Nossa Meu Amigo Meu Amigo Que É Insane Insane BRN Essa dupla Né Velho A Duplinha De Ouro Aí O MIBR É Só O Obrigado É Só Agora O Foque E Pelo Menos Né Um Round De Consolação Na Academy Jogo Jogo Pegado Achei Que Não Ia Ser Tão Pegado Olha Aí Olha Aí Olha Difícil Mas Pode Eu Acho Difícil Acontecer Mas Pode Irmão Aí Tá Com Esses Pensamentos Cara Você Tem Que Buscar Uma ajuda Obrigado Senão Você Vai Acabar Ficando Com Com Isso Aí Né Velho É Corrente Aí Pensamentos Rãs Coisas Que Vão Te Te Levar Pra Lugar Nenhum Bora Gauleta Bora Um Salve Para Gustavo Gelo O Maior Zicador Do Brasil Pá Dez Meses Obrigado Tamo Junto Gaul Gaul Tamo Junto E R Nisan Já São Três Kills É Existe Pensou Em Clutch Pensou Em Clutch Pensou Em Ced Zing Deu Tempo 9 A 9 Tudo Igual A K Do BRN Zan Ced Zing 2 2 2 2 K O JZ1 contra a Turton e Henrique, os dois tem colete, os dois capacete, C4 sendo plantada. O time do MIBR aí pode... É o proibido aqui, não é? É um proibido. Dez meses, que isso? Que isso? Olha aí, abriram um... De sub, mas muito mais aqui no curral. Obrigado. Você e a tribo me fazem companhia em todas as sessões de quimioterapia. Porra, olha aí. Obrigado, tribo. Obrigado, Gal. Cara, espero que fique tudo bem, viu, guerreiro? Aí dá tudo certo, velho. Calma, eu cobrasse no finalzinho do ano, meu Grêmio foi campeão BR. Eu venho dropar sem subs em 10 livros de 10 pq. Sou estudante, mas vai. Que isso, cara? E a RZSC é quem é Grêmio. É um salve aí, torcerei aí para o seu Grêmio aí de Luizito Soares. Mas não vai se endividar aí à toa, né? É amigo? É amigão? Estudante? Você está bem, meu querido? Eu tô. Percebi que você não está muito online nesses dias. Então. Espero que esteja descansando. Eu tô tentando. 25 meses aqui eu nem vi passar. Tamo junto, viu? Você me fez companhia em momentos difíceis. Muito obrigado. Obrigado, lindeoso. Tamo junto. Eu tô tentando pegar uns dias aí para botar. Você lembra de mim? Beijo, Gal. Beijo, São Conrado? Não lembro. Poderia? O que é que ele achou que era ali? O que ele achou que era ali? O que ele achou que era ali? Fóquio. Insane. 3x2, Henrique, Jacaré, 2x2. Errou o tiro, tá tudo na mão dele. Pensou em Clutch? Pensou em Exit. Tá aí. 13x10. Olha o Exit. Verdade. Quanto mais míope cego você for, melhor, né? Nesse caso. Olha aí. 14. 14 ainda não, né? 14 ainda não. Agora sim, 14 Alex te baniram, amigos. Salve, Gal. Salve. Insane. Já fizeram a entrada. Bombe do MIBR. O Cedizinho tá lá de trás, ó. Ó, ó. Aí passou também. Nem olhou para atravessar a rua, o Henrique. O Cedizinho, o Cedizinho já mostrou. É o Cedizinho que te bota, né? Ele já mostrou que se vacilar, ele bota a mira e pega, velho. Salve, Gal. Você vai na Copa Pista 1 no Rio. Dia 17 vai a Imperial Massara Navi. Se for a que eu tô pensando, eu estarei por lá, velho. Quer dizer, nos primeiros dias eu estarei aqui de casa mesmo, velho. 2x2, C7, PRNC, Cedizinho, Stormzinha é a dupla, né? Tem o Zin com N e tem o Zin com Y, velho. Salve, Gal. Salve. 27 meses já. Tamo junto. Fala pro Brecht dar uma atenção no meu CV, porque eu mandei pra vaga que está em aberto. TNJ menor que 3. Tamo junto. Opa, Stormzinha com Y. Salve, Baby Small. 28 meses. Já viu por S2 devolver um deles. Na última bala. É tipo se tira esse Skyman, só que é mais novo. Medido no sal. Jacaré. Vai passar o Oros? Eu não sei porque o Brecht odeia o Oros, velho. Não vai passar, velho. Mas é um jogo aí que hoje eu pretendo assistir de boa aqui. Anular, velho. Tirei aqui de boa. A vida é cheia de desafios, mas você não está sozinho lá. Insane. Você é uma pessoa valiosa, amada e com uma missão especial. Você pode superar as dificuldades e ser feliz. Eu estou ao seu lado e acredito em você. Amém. 3x2. Me BR aí. Salve, cabeça. Salve. Um salve para o meu clã que não tem nome. Rogerim Rasgaveia. Oclim Ladraudio 2. Danilo PC ruim. Vital Vendedor de Itadala. Não, não vou mandar um salve para vocês não. Fez. Caramba, 15x11. GG ou OT. Último, né? Pode ser o último round. Onde já caiu o setzinho. E olha aí, cara. É uma economia aí bem complicada para o time da W7M. É só ele. Só sobrou ele. Nossa, mas não teve nem diálogo. O Mi BR 16 W7M11. O Mi BR 16 W7M11. O Mi BR 16 W7M11. O Mi BR 17 W7M11.